E estamos com essa maravilhosa Naila Brizardi, tudo bem? Tudo só, Ia? Que bom te ver, quanto tempo, Naila! Quanto tempo mesmo, essa pandemia deu uma afastada em todo mundo, mas agora a gente tá de volta com força total, celebrar a vida, celebrar a saúde, celebrar a resistência e a existência. A Naila é figurinha carimbada aqui no canal, e eu quero saber de você, o que você tá achando do evento de hoje, desse encontro maravilhoso, né, que tá acontecendo hoje na Praça da Estação, e quem não veio, perdeu, né, Naila? Perdeu, né, gente? É importante todo mundo participar, eu fico muito feliz de a gente poder tá saindo às ruas mais uma vez, com dignidade, pra pedir direitos iguais, porque o nosso dinheiro não é cor-de-rosa, nós pagamos impostos como qualquer cidadão, então nós merecemos os mesmos direitos, e é só isso que a gente quer, e o respeito acima de tudo, nós viemos aqui, com o nosso brilho, nossa cor, nossa luz, pra mostrar pra sociedade que nós existimos. Duas coisas polêmicas que eu quero saber da sua opinião, a primeira, envolvendo o pastor André Valadão, com essa fala infeliz, e de um ataque que você sofreu, que a gente tá noticiando no canal, né? Sim. É, sobre o ataque que eu sofri, eu fui convidado pra apresentar um show de stand-up, e daí, quando souberam que eu era uma drag queen, eles cancelaram o meu show, alegando que o local era uma pizzaria de família. Mas depois ele se retratou, pediu desculpa, eu conversei com ele, entendi, ele me falou, Naila, não tô tirando a minha culpa, eu não sou homofóbico, mas eu tive uma fala homofóbica, e isso é grave. Então eu vim me desculpar com você, inclusive ele marcou um show, e eu vou fazer o show lá na pizzaria. E sobre o pastor André Valadão, o que a gente é contra, que fique bem claro, não é contra a religião, gente, é contra o extremismo, que não pode acontecer. A gente é a comunidade que mais morre no mundo inteiro, isso é muito triste, né? E todo homofóbico tem um gay enrustido lá dentro do armário, que não pode se libertar, e quer que a gente sofra junto com ele, não é? Então pro pastor André Valadão, eu falo que Deus deu a vida pra cada um tomar conta da dela, e ele tá querendo tomar conta da dele e de várias outras pessoas, né gente? Vamos deixar a Naila agora, porque ela vai entrar no palco e a gente vai dar um giro. Obrigado pelo carinho, tá? Sucesso sempre! E aí E aí